Ele de fato, infelizmente, em um momento de raiva, tirou a vida de outra pessoa. Mas, eu vou deixar a imagem aí pra vocês, pra vocês verem o que que essa pessoa que morreu fez de forma covarde com o sobrinho deste trabalhador. Este jovem estava trabalhando, ele é dono de uma distribuidora de bebidas, e essa pessoa que morreu espancou esse trabalhador, levando ele pra UTI com traumatismo craniano. O tio, ao saber disso, ficou transtornado e foi para a sua residência. A vítima, a pessoa que morreu, passou logo após espancar covardemente esse jovem, passou na porta da casa do tio, zombando da família, e foi beber na esquina, a 100 metros da casa da família do jovem espancado. O tio não aguentou tamanha provocação e, infelizmente, tirou a vida de uma pessoa.